Passou aqui, eu falei, vou fazer. Por quê? Porque é uma tortura ter que escolher dois para ir remover desses quatro alimentos maravilhosos. O primeiro ali, coxinha de frango ao molho, não sei o quê, mas é muito bom, bicho. Bateu a fome aqui de 27 pedreiros, agora só de olhar a saliva. Finalmente, esse eu não vou eliminar, bicho. É muito gostoso. A gente tem o clássico, o Master Hambúrguer, que todo mundo pede naquela sexta-feira depois do serviço, cansado, porque eu também mereço, sou filho de Deus. Eu gosto de um Doritos nesse molhinho aqui, eu até esqueci o nome desse molhinho. Nacho ao molho cheddar, nossa, me pega. Não, pizza é sacanagem, é uma clássica. Quem não pede pizza no final de semana, quando tá com a rapaziada, aquela cervejinha, aquele refrizinho no grau? Deu, né? Deu. Pizza é bom, velho, mas é até um certo ponto. O mais saboroso desse aqui, ó, que eu não vou... Cara, difícil, hein? Entre esses aqui, escolher dois para nunca mais comer de novo. Vou ter que falar rápido para não me arrepender depois. Hambúrguer e pizza, tchau. Arrisquei vocês, foi mal, foi mal.